Leitura de hoje, o Tatu. O Tatu cava um buraco, dia e noite, noite e dia. Quando sai para descansar, já está lá no Paraná. O Tatu cava um buraco, tira terra, muita terra. Quando sai por falta de ar, já está lá na Inglaterra. O Tatu cava um buraco, tira terra. O Tatu cava um buraco, tira terra. Tira terra.